Olá pessoal, sou o professor Fulvio, criador do método Inglês VIP. Neste vídeo vou apresentar as principais diferenças entre meu método e os métodos tradicionais de ensino da língua inglesa. Desde o início do meu trabalho com aulas particulares de inglês, no ano de 1996, minha preocupação sempre foi adquirir um método bastante prático e eficiente, que permitisse que qualquer pessoa pudesse aprender a língua inglesa de uma forma mais natural e um período de tempo menor que os métodos tradicionais, que eu particularmente considero muito burocráticos e maçantes. O método Inglês VIP foi desenvolvido para ser o mais prático e personalizado possível, para atender as necessidades específicas de cada aluno, desde o iniciante até o nível mais avançado. Em nosso curso temos módulos direcionados para aqueles que nunca estudaram inglês antes, ou para quem já tem algum conhecimento mas precisa desenvolver ou aperfeiçoar a conversação. Realizamos também treinamentos específicos para quem vai viajar para fora do país, preparação para entrevistas em inglês ou qualquer outro tipo de treinamento que o aluno precisar. Antes de iniciar o nosso curso, eu pessoalmente faço uma entrevista com cada aluno, para analisar o seu perfil e identificar qual a melhor forma de o ajudarmos em seu desenvolvimento. É interessante observar que, nesta entrevista inicial, a grande maioria das pessoas relata que sua maior dificuldade é exatamente a fala, ou seja, criar frases e conseguir manter uma conversação básica em inglês. São inúmeros os relatos de pessoas que estudam inglês há vários anos, passando por diversos cursos diferentes, e ainda ficam travados na hora de falar. Gostaria de abordar, então, o porquê isto acontece, e de como o curso em inglês VIP oferece uma proposta bastante diferenciada para superar esta dificuldade. Baseado em minha experiência de mais de 20 anos de aulas de inglês, posso dizer que existem falhas cometidas tanto pelos cursos de inglês, como também falhas cometidas pelos alunos. Da parte dos cursos, as duas principais falhas são 1. Métodos convencionais com foco excessivo em gramática e pouca ênfase no desenvolvimento da fala. 2. Números de segundo de alunos em sala de aula. Agora veremos as principais falhas dos alunos. 1. Falta de proatividade. 2. Falta de disciplina para um estudo contínuo. 3. Falta de contato com o inglês fora da sala de aula, músicas, filmes, etc. Vamos, então, abordar cada uma destas falhas e ver como podemos trabalhar em conjunto para que possamos atingir o objetivo que todos procuram, desenvolver uma boa capacidade de comunicação em inglês. Falando sobre a primeira falha cometida pelos cursos, métodos convencionais com foco excessivo em gramática e pouca ênfase no desenvolvimento da fala. Façamos a seguinte pergunta. Será que um estrangeiro que vem ao Brasil precisa estudar todas as complexas regras existentes em nossa gramática para falar o português? Será que ele teria que ficar 4, 5 anos estudando profundamente a gramática da língua portuguesa, simplesmente para desenvolver uma capacidade mínima de conversação? Obviamente que não. Nem nós conhecemos todas as regras da língua portuguesa, assim como a grande maioria dos nativos de outros países, também não conhecem profundamente as regras de seus idiomas. Então, este é um questionamento que eu sempre fiz. Por que aqui no Brasil os estudantes de inglês têm que passar por um estudo gramatical tão longo e exaustivo? Por que a maioria dos cursos são extremamente teóricos e muito pouco práticos? A grande maioria das pessoas que buscam um curso de inglês não desejam ser expertos em gramática, mas têm urgência em desenvolver uma fluência mínima no idioma para que possam começar a se comunicar em inglês. Hoje em dia, ninguém tem mais tempo a perder com aquele tipo de ensino tradicional, onde o aluno passa anos apenas estudando gramática, utilizando aqueles livros longos e chatos, cheios de figurinhas e com exercícios de preencher vacunas. Métodos antigos que incentivam os alunos a decorar uma grande quantidade de regras e palavras com aplicação de provas escritas para avaliação do desempenho. Então o aluno vai bem na prova e fica iludido, achando que está aprendendo o idioma. Porém, quando surge uma situação em que ele precisa realmente falar inglês, o resultado é decepcionante. Muitas pessoas chegam até mesmo a desistir de estudar idioma. Não quero dizer aqui que o estudo da gramática deva ser menosprezado, mas sim que ele deve ser imediatamente direcionado à prática, desde a primeira aula, para que o aluno já possa desenvolver o domínio da fala. E é assim que fazemos o nosso curso. No Inglês VIP, as aulas normalmente são individuais. E ao invés de atividades maçantes em sala de aula, utilizamos recursos modernos e audiovisuais que aceleram muito o aprendizado. Todos esses recursos estão também disponíveis em nosso site para que o aluno possa praticar diariamente. Desta forma, após o aprendizado teórico de cada tópico gramatical, o aluno já recebe um treinamento para desenvolver a parte prática da fala, e assim ser capaz de construir qualquer tipo de frase naquele tópico específico que acabou de estudar. Através desta prática, o aluno irá adquirir cada vez mais segurança na criação de frases, até que possa desenvolver a fala de uma maneira totalmente natural e adquirir uma base sólida para o desenvolvimento da conversação. Em nosso site, você poderá ver em detalhes as ferramentas que utilizamos, além de inúmeros depoimentos de alunos que atingiram seus objetivos através deste treinamento. A segunda grande falha da maioria dos cursos é o número excessivo de alunos em sala de aula. Desenvolver a capacidade de comunicar-se em um idioma envolve muito o fator psicológico. Não basta apenas que o aluno entenda a gramática e memorize regras e palavras. É necessário que ele possa adquirir gratativamente uma segurança no domínio do idioma. E esta segurança é algo muito difícil de ser adquirida em meio a um grupo grande de pessoas. Principalmente para os alunos iniciantes e que ainda têm dificuldade em construir frases em inglês que não vão se sentir à vontade para se expor como entendemos perante outras pessoas. Muitos desenvolvem até mesmo traumas e bloqueios, e com isso não conseguem se desenvolver no idioma. E ainda pensam que o problema é com eles. Por outro lado, é praticamente impossível criar um grupo homogêneo. Mesmo em grupos pequenos, sempre haverá alguns que aprendem mais rápido ou que já tiveram algum contato com o idioma, e assim evoluirão mais rapidamente. Enquanto outros terão mais dificuldades. Obviamente, então, sempre haverá alunos que serão prejudicados nesse sistema. No curso em inglês VIP, não formamos grupos. As aulas são individuais ou em duplas. Desta forma, além de ter um rendimento muito superior, podemos realizar um trabalho personalizado, fazendo com que o aluno vá adquirindo cada vez mais segurança e desenvolvendo-se gradativamente até que possa fazer a aula 100% em inglês. Vamos falar agora das principais falhas cometidas pelos alunos quando se trata do aprendizado da língua inglesa. A primeira delas, falta de proatividade. Proatividade é uma característica de quem se esforça para que algo aconteça. O problema é que nós somos condicionados, desde pequenos, a um sistema de ensino ultrapassado e ineficiente. E, neste sistema, o aluno assume uma postura sempre passiva, colocando, muitas vezes, até inconscientemente, a responsabilidade de seu aprendizado apenas na escola e no professor, esperando que, ao longo do curso, algo mágico irá acontecer, e ele estará falando inglês fluentemente. Porém, as coisas não funcionam assim. O aluno tem que ser proativo, tem que buscar a todo momento criar frases em inglês, ouvir áudios, tem que pesquisar incessantemente, gerar dúvidas, fazer o máximo de perguntas do seu professor. A união entre um método eficiente e um aluno proativo é que realmente trará resultados efetivos. Segunda falha dos alunos. Falta de disciplina para um estudo contínuo. Dominar um idioma é muito semelhante a aprender a tocar um instrumento musical. Recai muita prática, esforço e, principalmente, tempo. E, para se manter um esforço prático ao longo de um certo tempo, é necessário disciplina. O problema é que a grande maioria das pessoas não tem disciplina para desenvolver um aprendizado que exige um esforço contínuo. E muitos, diante das primeiras dificuldades, acabam desistindo. Em nosso curso, como as aulas são personalizadas, temos mais condições de estar sempre acompanhando e motivando cada um dos alunos para que consigam manter o foco na prática contínua e, desta forma, podemos ajudá-los a atingir os resultados que buscam. A terceira grande falha dos alunos. Falta de contato com o inglês fora da sala de aula. Este é um dos aspectos mais importantes para acelerar o aprendizado da língua inglesa e para o qual muitas pessoas aqui no Brasil ainda oferecem uma grande resistência. Normalmente, os alunos que mais têm dificuldade em aprender inglês só gostam de assistir a filmes dublados e, geralmente, não têm o hábito de ouvir músicas em inglês. Por outro lado, vários alunos chegam ao nosso curso sem jamais ter estudado o idioma antes. Mas, devido ao fato de estarem acostumados a assistir em muitos filmes e séries em inglês, têm um desenvolvimento incrivelmente rápido. Isto ocorre devido a um fato elementar. O processo de aprendizado de um idioma em nossas mentes se inicia primeiramente com a audição, que chamamos em inglês de listening. Mas, muitas pessoas dizem não assistir a filmes com som em inglês porque não entendem nada. Ora, primeiramente é necessário ouvir durante um bom período de tempo para, então, começar a desenvolver o listening. Muitas pessoas têm a ilusão de que irão aprender a falar inglês somente estudando regras gramaticais, sem precisar passar por esta etapa. Este é um imenso engano. Portanto, incentivamos constantemente os nossos alunos a praticarem o listening, não somente através da utilização do material disponível em nosso site, mas também através de filmes, músicas, etc. Para que suas mentes comecem a absorver o idioma de uma forma mais natural e não mecânica. Espero que o conteúdo deste vídeo tenha sido útil para você. Para mais detalhes a respeito de nosso método, visite nosso site ou entre em contato direto comigo, que terei o maior prazer em esclarecer qualquer tipo de dúvida a respeito do aprendizado da língua inglesa. Muitas pessoas têm o seu método. Legenda Adriana Zanotto